Bom dia! É um grande privilégio mais uma vez estarmos juntos com você na Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. E hoje, 31 de outubro, comemoramos os 504 anos da Reforma Protestante. E neste dia, nós continuamos estudando sobre o livro do profeta Isaías, ou melhor, Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. E hoje, iremos pensar durante alguns minutos sobre proteção e bênção de Deus ao seu povo. Ou melhor, proteção e bênção de Deus ao seu povo. E enquanto estivermos pensando a respeito deste assunto, eu gostaria de te fazer um convite. Pegue a Bíblia. Se você não teve a oportunidade de ler durante a semana os capítulos 43, 44 e 45 do livro do profeta Isaías, depois você faça uma leitura desses capítulos. Veja como é algo poderoso entendermos que o Senhor, o Deus da Palavra, é aquele que está sempre ao nosso lado, cuidando das nossas vidas, Senhor da nossa história. Nossa história como povo de Deus, nossa história como criaturas que temos a Ele como Criador, e também a nossa história pessoal, individual, singular. E é adiante disso que nós vamos começar lendo o textuário que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso de número 25, que diz assim, Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Oremos ao Senhor. Pai querido, é diante da tua graça, diante do teu amor, diante das tuas misericórdias que nos colocamos agora. E suplicamos, ó Deus querido, que as tuas bênçãos venham sobre nós, e que nesta manhã possamos aprender mais e mais de ti, através da tua palavra. É no nome de Jesus que nós nos colocamos agora. Amém. Pensar na proteção e nas bênçãos de Deus, é estarmos juntos pensando não só no cuidado do Senhor, mas também estarmos caminhando com esse Deus Todo-Poderoso, entendendo que Ele é Senhor da História. Deus não está alheio à história da humanidade. Infelizmente, nós temos algumas pessoas que imaginam que Deus criou todas as coisas e deixou por conta de si mesmo. Pelo contrário, Deus continua sendo o Senhor da nossa história. Deus é Senhor da história no seu aspecto coletivo. Quando a gente fala que Deus é Senhor da história no aspecto coletivo, é entendermos, continuarmos caminhando e vendo que Deus usa pessoas da maneira como Ele quer, do jeito como Ele quer, para fazer o que Ele quer no decorrer da história. Muitas vezes, quando a gente começa a pensar sobre isso, vem sempre uma pergunta, por que Deus deixa que coisas ruins estejam acontecendo? Ou se estivéssemos agora olhando para os nossos dias, por que uma pandemia assolou a nossa história? Como é que a gente pode entender tudo isso? E aí eu te chamo, eu chamo a tua atenção, a entendermos que além do aspecto coletivo, do aspecto geral da humanidade e de toda a criação, Deus também, Ele sabe o seu nome, conhece os seus pensamentos. Então, na sua individualidade, Deus é Senhor da sua história. Agora, quando a gente fala de Deus sendo o soberano, Deus sendo o Senhor da história, eu não posso retirar aquele presente que Deus nos deu na criação, que nós, dentro da teologia, chamamos de livre-arbítrio. Ou eu não posso tirar a visão ou a percepção de que esse Deus que nos deu esse livre-arbítrio nos criou seres morais e responsáveis. Responsáveis também pelas nossas escolhas. Então, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas no aspecto individual. E muitas vezes, ou somos abençoados, ou sofremos as consequências das escolhas que fazemos dentro da perspectiva individual. E somos também responsáveis pelas nossas escolhas como sociedade. E aí, quando eu digo como sociedade, é dentro da perspectiva de que ninguém está sozinho. E muitas vezes, decisões que tomamos poderão estar afetando a vida de outras pessoas. E algumas das decisões poderão afetar a vida da minha família, outras decisões vão afetar a vida da minha comunidade, ou algumas decisões que sejam positivas ou negativas estarão também afetando a vida de pessoas que muitas vezes não conhecemos. E eu gosto muito do exemplo de um acidente de trânsito. Se alguém descumpre a lei, dirigindo com excesso de velocidade, ou um veículo sem revisão, ou alguém que ingeriu bebida alcoólica, está dirigindo em altíssima velocidade e provoca um acidente, aquela decisão equivocada que a pessoa tomou vai estar trazendo sérios problemas para pessoas que muitas vezes ele não conhece e não sabe quem é. Então, a nossa liberdade Deus continua respeitando. Deus continua respeitando a sua liberdade. No entanto, Deus também é soberano e Deus também é Senhor da História. E aí, quando a gente começa a caminhar ou a pensarmos sobre isso, A intervenção de Deus não significa que Deus está respeitando aquilo que ele criou. Pelo contrário, a intervenção de Deus é porque Deus é dono de todas as coisas. Ou melhor, como diz o autor dos Salmos, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, nós pertencemos ao Senhor. Agora, nós temos a liberdade de fazermos uma escolha. Eu quero pertencer ao Senhor com a minha liberdade e ser chamado de filho, ou eu vou pertencer ao Senhor apenas como criação dele? É uma escolha que fazemos. Eu quero pertencer ao Senhor, mantendo uma plena intimidade com ele, ou eu vou estar pertencendo ao Senhor apenas como criação dele? São escolhas que fazemos na nossa caminhada. Agora, eu quero começar no primeiro ponto dizendo que Deus conhece cada um de nós pelo nome. E quando eu digo que Deus conhece cada um de nós pelo nome, como o autor colocou, eu quero dizer que Deus conhece cada um pelo nome, independente da escolha que você tenha feito de segui-lo ou não. Deus conhece a cada pessoa. E aí, vamos olhar então para o cenário em que o livro de profeta Isaías é escrito, ou melhor, em que essa profecia, que esses oráculos, que essas palavras foram escritas. Havia um cenário de transição e é tão interessante que o Império Babilônico já estava em queda. O Império Assírio estava em ascensão. E aí, então, a política internacional estava extremamente turbulenta. No meio de tudo isso, nós temos o povo de Israel e nós temos que ter o cuidado porque a pergunta que muitas vezes fazemos é qual o papel do povo de Deus no meio dessa turbulência? E quando eu pergunto qual o papel do povo de Deus, nos nossos dias, o povo de Deus somos eu e você, igreja do Senhor. Qual o nosso papel nesse mundo? O que estamos fazendo nesse mundo? Será que temos consciência da nossa missão? Estamos exercendo a nossa missão com responsabilidade? Será que nós, como igreja do Senhor, entendemos que a nossa missão é uma missão de transformação? Afinal de contas, a luz, quando chega no meio das trevas, apaga totalmente a influência das trevas. A luz acende, a luz dá brilho. O sal, quando colocado num alimento, traz sabor. O sal, no tempo de Jesus, quando ele fala que nós somos sal da terra e luz do mundo, o sal também era usado como conservante. Afinal de contas, naquele tempo, não havia geladeira. Então, qual tem sido o papel da igreja? Qual tem sido o nosso papel? Como temos agido como povo de Deus? Ou será que, se tirássemos o povo de Deus agora do mundo, haveria alguma diferença na caminhada da história do mundo, em como os mundos se encontram, em como as pessoas se encontram? Então, continuando pensando sobre tudo isso, Deus conhece a cada um de nós pelo nome. E quando eu estou falando de nome, no mundo antigo, o nome está relacionado com a história de vida de uma pessoa. Tanto que, a gente vai observar que Deus, na caminhada histórica, no relacionamento com homens e mulheres, no relacionamento da história do seu povo, alguns já, antes do nascimento, recebiam de Deus o nome, porque o nome estava intimamente relacionado à identidade do indivíduo, à identidade da pessoa. O nome estava dizendo quem aquela pessoa é, o que era, quando Deus mudava o nome, e o que passou a ser, no caso, por exemplo, de Abraão, que antes era Abraão, e virou Abraão, ou Sara, que era Sarai, ou Jacó, que passou a ser chamado de Israel, são exemplos que eu vou te mostrando dessa caminhada com Deus. O nome era algo de identidade. identidade. Então, quando o profeta Isaías está dizendo que Deus nos conhece pelo nome, ele está declarando que ele conhece a tua identidade, ele sabe quem você é, ele sabe o que você pensa, ele sabe quais são os seus princípios, ele sabe quais são os seus valores. Por mais que exerçamos papéis e queiramos muitas vezes nesse mundo mostrarmos aquilo que não somos, Deus conhece o mais profundo do nosso ser. E nesse conhecimento eu tenho plena convicção de que quando o profeta está dizendo que Deus conhece cada um de nós pelo seu nome, ele está declarando que esse Deus que conhece cada um de nós pelo nome, ele também cuida de nós e busca um relacionamento de plena intimidade. Mas tem o capítulo 43, principalmente o versículo 2, ele é muito repetitivo, eu já cansei de ver pessoas falando esse versículo a respeito não só do cuidado de Deus, mas também da perspectiva do que significa a vitória. então eu quero dizer para você que vitória para o povo de Deus significa caminhar com Deus. Vitória para o povo de Deus significa o privilégio que nós temos de ter intimidade com o Senhor. em Isaías capítulo 43 versos 1 e 2 diz assim mas agora assim diz o Senhor que te criou ó Jacó e que te formou ó Israel não temas porque eu te remi chamei-te pelo nome tu és meu quando passares pelas águas eu serei contigo quando pelos rios eles não te submergirão quando passares pelo fogo não te queimarás nem a chama derá em ti ou seja porque eu o Senhor teu Deus o Santo de Israel o teu Salvador porque eu sou o Senhor teu Deus o Santo de Israel o teu Salvador na primeira parte do versículo de número 3 então Deus não só conhece o teu nome mas ele também caminha junto contigo e ele o conhecer de Deus é algo tão tremendo que no verso 5 ele diz assim não temas sou contigo Isaías 43 5 a primeira parte não temas sou contigo e se a gente continua ainda nesse capítulo de número 43 nós vamos ver a misericórdia do Senhor desse Deus que não só nos conhece conhece a nossa identidade real mas esse Deus que caminha conosco esse Deus que nos chama a uma vida de relacionamento esse Deus que ainda faz uma promessa está lá em Apocalipse capítulo 2 verso 17 os seus filhos receberão uma pedrinha onde estarão escrito um novo nome que nome será esse tem sido a minha curiosidade por isso na minha caminhada de curiosidade sabendo que Deus conhece o meu nome e às vezes eu mesmo não estou conhecendo mas eu estou esperando lá em Apocalipse capítulo 2 verso 17 eu vou até te convidar a darmos um passeio lá no livro do Apocalipse quando eu vejo essa promessa de Apocalipse lá eu fico às vezes viajando da minha imaginação qual vai ser o nome que o Senhor haverá de me dar quando Deus muda o nome de Abraão é porque Deus está dizendo a partir de agora você será alguém extremamente próspero quando Deus muda o nome de Sarai para Sara é mãe de uma geração mãe de uma grande nação uma princesa alguém que é extremamente especial para o Senhor e aí escrevendo a igreja de Pérgamo Deus está dizendo que ao vencedor dar-lhe-ei o manário escondido bem como lhe darei uma pedrinha branca e sob essa pedrinha está escrito um novo nome o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe e olha que a minha curiosidade viaja no tempo imaginando porque se eu vejo Deus mudando os nomes de personagens bíblicos é porque Deus está ali dando não só um nome mas uma identidade firmada numa história de vida então quando eu penso na proteção e na bênção de Deus a seu povo eu entendo que o relacionamento com Deus é extremamente pessoal e nesse relacionamento pessoal ele nos chama a termos uma identidade identidade de filho nos nossos dias nós temos os sobrenomes que nós trazemos dos nossos pais mas espiritualmente o nosso sobrenome ou o novo nome é aquilo que está intimamente relacionado com a nossa intimidade com Deus o segundo ponto que eu quero trazer a você neste dia é sobre a soberania de Deus infelizmente se nós vamos estamos caminhando para a história bíblica nós estaremos vendo um povo que se distancia do Senhor por não entender que o Senhor é o único Deus por não entender que Deus não divide a sua glória com ninguém não existe nada em ninguém acima do Senhor como nós cantamos mas muitas vezes eu tenho visto pessoas perdendo a visão perdendo a intimidade com Deus ou perdendo o propósito muitas vezes trocando a submissão a soberania de Deus pela glória desse mundo pelas coisas desse mundo pelas coisas que são passageiras pelas coisas que são temporárias ao invés de entender que na soberania de Deus quando nós nos colocamos à disposição do Senhor para glorificarmos o seu nome verdadeiramente nós estaremos caminhando não só com ele mas um caminho de vitória e aí volto a dizer a vitória para o povo de Deus significa caminhar com Deus a vitória para o povo de Deus significa caminhar debaixo da proteção e das bênçãos do Senhor e é isso que nós devemos almejar quando nós olhamos para a história do povo de Israel nós vamos observar que o povo de Israel as suas quedas são tremendas justamente nos momentos que o povo escolhe uma vida de idolatria Isaías aqui está falando da idolatria das imagens esculpidas pelo ferreiro ou as imagens esculpidas pelo artífice que pega madeira e faz aqueles desenhos e passa a adorar essas coisas já no decálogo no antigo testamento nós estamos vendo o próprio Deus se apresentando como eu sou o Senhor não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagens esculpidas não fará para você coisa alguma e aí quando a gente está em pleno século 21 a concepção de idolatria e eu quero te chamar a atenção a isso é qualquer coisa que receba nossa adoração idolatria é qualquer coisa que receba nossa adoração que não seja Deus e eu estou usando a palavra coisa porque é coisa mesmo não é não é não estou minimizando não são coisas às vezes as pessoas estão colocando no lugar de Deus o trabalho um relacionamento afetivo às vezes as pessoas estão colocando no lugar de Deus o seu egoísmo às vezes as pessoas querem colocar no lugar de Deus fama poder dinheiro mas Deus não divide a sua glória com ninguém e é esse o chamado de Deus nesta neste dia para você ele é o soberano Deus é o soberano e aí quando eu caminho na soberania de Deus eu entendo que mesmo na hora da adversidade Deus está não só no controle de todas as coisas no caminhar de todas as coisas mas Deus também está ao nosso lado garantindo o socorro vamos ler o versículo no capítulo 44 do livro do profeta Isaías o verso 23 vamos ler juntos Isaías 44 verso de número 23 regozijai-vos ó céu porque o Senhor fez isso exultai-vos ó profundezas da terra retumbai com júbilo vós montes vós bosques e todas as suas árvores porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel então quando a gente começa a pensar nessa soberania de Deus eu fico vendo Deus que é grandioso Deus que é poderoso o Deus que está acima de todas as coisas ainda em Isaías 44 verso 9 diz assim todos os artífices de imagem de escultura são nada e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo eles mesmos são testemunhas de que eles elas nada veem nem entendem para que elas sejam para que eles sejam confundidos quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo é a pergunta que o profeta faz então meu irmão minha irmã meu amigo entenda que Deus é soberano e nós precisamos caminhar debaixo da soberania do Senhor em terceiro lugar caminhando já para a finalização o Senhor está no controle da história conforme o autor da revista que está sendo utilizado como material didático para os nossos estudos em vários momentos da história humana quando o povo de Deus passa por situações de grandes dificuldades surge questionamento sobre o agir e consequentemente sobre o controle de Deus sobre a história foi dessa forma que durante o período do cativeiro cativeiro babilônico muitos questionavam a presença ordenadora de Deus nos desenrolados acontecimentos catastróficos vividos pelo povo de Israel e adiante desses questionamentos que nós temos o capítulo de número 45 do livro do profeta Isaías e nos versículos 11 e 12 diz o Senhor assim diz o Senhor o Santo de Israel aquele que o formou quereis acaso saber coisas futuras quereis dar ordem acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos eu fiz a terra criei nela o homem as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens está lá Isaías capítulo 45 versículos 11 e 12 Deus está no controle das coisas no caso da história de Israel no profeta de Isaías Deus levanta alguém que não pertence ao seu povo o rei Ciro e o rei Ciro inclusive é apresentado como pastor de Israel no sentido de que Deus estava trazendo livramento para o seu povo que estava sobre o julgo do cativeiro babilônico através do imperador persa então Deus continua sendo o senhor da história e Deus continua fazendo parte da nossa caminhada da nossa estrutura o rei Ciro foi protagonista para trazer alívio ao sofrimento que o povo de Deus estava encontrando ali no cativeiro babilônico hoje nós igreja do senhor é que somos chamados a sermos protagonistas nesse mundo que está sofrendo o mundo que está sofrendo não só por causa da pandemia mas se a gente não tivesse não estivéssemos vivendo um momento pandêmico como estamos agora o mundo continuaria sofrendo por causa do egoísmo o mundo continuaria sofrendo por causa da violência que o mundo se encontra o mundo continuaria sofrendo por causa das injustiças o mundo está sofrendo ou como o próprio Paulo diz a criação está gemendo e cabe a mim e a você como igreja do senhor dizer que existe esperança e a esperança não está na política a esperança não está na segurança pública a esperança não está na educação a esperança não está numa mudança no sistema de saúde a esperança é quando há reconhecimento de que somente Deus é o senhor a esperança está quando entendemos que a proteção e a bênção vem a partir de um relacionamento pleno e de intimidade com Deus eterno o Deus todo poderoso criador de todas as coisas e agora o que que nós estamos planejando fazer e agora qual é a nossa direção e como hoje comemoramos a reforma protestante no dia 31 de outubro de 1517 Martim Lutero coloca 95 teses na porta do castelo de Wittenberg Martim Lutero não tinha o sonho de criar uma nova denominação nem muito menos sonhava em trazer uma cisão na história da igreja que era religião oficial do império romano ele queria que houvesse uma discussão para trazer o povo de volta às escrituras será que nós estamos precisando de uma nova reforma eu creio que não a única coisa que nós precisamos como povo de Deus é deixarmos que os lemas da reforma que foram abraçados pelo cristianismo evangélico protestante possam estar vivos em cada um de nós e aí somente as escrituras somente Cristo então vocês vejam nós precisamos de um retorno à palavra de Deus nós precisamos de um retorno à visão do Cristo crucificado somente a fé não precisa colocar barreiras ou colocarmos cargas sobre os ombros das pessoas mas mostrarmos que existe um caminho existe uma esperança e a proteção e a benção do Senhor está sobre o seu povo através de uma fé salvadora em Cristo Jesus que nós conhecemos através da palavra então somente Cristo somente a fé melhor somente as escrituras somente Cristo somente a fé e aí nós continuamos caminhando e vamos entender que somente a Deus toda a honra e toda a glória é essa as nossas escolhas são esses os nossos caminhos então toda a honra e toda a glória pertencem a quem ao Senhor e aí então quando a gente se percebe de tudo isso nós somos chamados a buscarmos uma experiência real com esse Cristo Todo-Poderoso que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida e que você esteja caminhando sendo o povo de Deus debaixo da proteção e das bênçãos do Senhor sabendo que ele conhece o teu nome mas você vai receber uma pedrinha branca lá na glória segundo o livro do Apocalipse capítulo 2 versículo 17 que só você e ele sabem o que está escrito nessa pedrinha não se esqueça a soberania pertence ao Senhor e o Senhor está no controle da história no aspecto mundial mas o Senhor também se você permitir a de controlar a tua vida através do seu Santo Espírito que Deus nos abençoe de forma poderosa poderosíssima neste dia no nome de Jesus Amém?